Olá, dando continuidade aqui a gravação dos meus vídeos, meus causos, minha história de vida Ainda no ano de 1986, eu aqui começo a narrar o que foi o curso de qualificação de entendência Curso este que depois do período básico eu consegui entrar na 22ª colocação Foi uma boa colocação, uma boa nota, a turma era um de 40 alunos E ali nós começamos esse período de qualificação profissional dentro do Exército Brasileiro Comandante do CPUR na época era o Coronel Pinto, o subcomandante, Tenente Coronel Edno O comandante do curso de entendência, Major Estevans, auxiliado pelo Capitão Ayrton Tenente Cabral, Sargento Heloé, Sargento Palheta Esse era o corpo aí do curso de entendência Eram seis cursos, na verdade, quatro armas, um quadro e um serviço E eu estava dentro do curso de entendência e o propósito maior de estar fazendo o curso de entendência Foi a possibilidade de, no ano seguinte, ser convocado para servir como Tenente R2 E passar aí um período na tropa aí ganhando um troquinho melhor do que eu ganhava antes O curso foi espetacular, foi bem acima do que eu esperava Uma turma muito boa nas diversas áreas No final do ano, o curso logrou êxito mais uma vez Nós fomos campeões da taça eficiência do CPUR Isso era a média das atividades esportivas Era a média das atividades recreativas Era a média das atividades específicas dentro do curso Desfile, cântico de índices e canções Notas nas provas, desempenho Enfim, no somatório geral, até limpeza, até manutenção das instalações Contava ponto nesse contexto E no final do ano, mais uma vez, a turma em surreição pernambucana Logrou êxito E o curso de entendência realmente era um curso diferenciado Um curso muito bom Eu lembro muito bem de um dia que a gente estava sendo inspecionado por um general O curso de entendência passou marchando na alameda principal do desfile De forma tão garbosa, de forma tão vibrante Que o general botou a valetina embaixo do braço e aplaudiu E depois pensou que era o curso de infantaria E pra surpresa dele, quando ele perguntou lá ao Coronel Pinto Que curso era aquele, que arma era aquela O Coronel disse, não, essa é a turma de entendência É porque eles são muito, muito vibradores mesmo Coronel Estevam, realmente eu faço essa referência ao seu nome Em memória, já que eu tenho notícias de que ele já é falecido Mas o Coronel, hoje Cabral Que era o tenente, comandante imediato nosso Esse está bem ativo, é pastor da Igreja Batista Está na reserva, Coronel R1 E a gente tem contato aí pelo WhatsApp, vez por outra E em breve teremos a oportunidade de estarmos juntos Inclusive, adorando ao Senhor Jesus Um dado curioso é que a primeira vez que eu entrei Em uma igreja evangélica Foi no final do curso de entendência No culto em ação de graças, por termo de curso Eu não tinha nada com Deus naquele momento, apesar dele ser comigo Mas ficou registro, né? Da Igreja Batista, ali em Casa Forte Tinha um aluno também chamado João Lopes, que congregava nessa igreja O próprio tenente Cabral fazia parte do corpo daquela igreja E ali eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de entrar na Igreja Evangélica O curso em si, ele nos proporcionou mais algumas marchas Mais uns dois acampamentos Mas eu já estava bem focado, bem equilibrado Já estava bem maduro, vamos dizer assim, naquilo que eu estava querendo Os sonhos já estavam traçados, alguns planos Que era terminar o curso bem, já que dos 40 Eu entrei como 22º E eu aprendi cedo, que era importante E é importante você, em qualquer curso de formação Você está no primeiro terço da turma, quando dá a conclusão Já que eu nunca tive vocação para ser primeiro lugar de turma Para ser 01 de turma Mas eu brigava, brigava, tanto é que No final do ano de 86 Quando nós terminamos o curso de intendência Dos 40 alunos, como eu disse, eu entrei na 22ª colocação E terminei o curso em 11º lugar Ou seja, de 40, uma excelente colocação Estava brigando aí no primeiro terço da turma E isso iria definir o estágio no ano seguinte Porque a gente terminava o curso, era declarado aspirante Como fomos Aí você voltava para a sua vida civil No mês de junho, você fazia um estágio Inclusive remunerado Estágio de 40 dias E esse estágio definiria a sua classificação para a convocação No ano de 88, já como tenente R2 Você teria que estar frequentando a faculdade Para poder ser convocado Mas eu vou contar essa história aí Já nos causos de 1987 Ainda em 86, como eu falei Terminei em 11º colocado Foi possível escolher aonde eu gostaria de fazer meu estágio E eu fiz o estágio no DRMI7 Que é o Depósito Regional de Material de Intendência Foram para lá 10 alunos no ano seguinte E a gente tinha o Bizu, que a gente chama no quartel A gente tinha uma orientação Procurem fazer o estágio de vocês Nos quartéis de intendência Porque vocês vão estar em um ambiente Onde os seus comandantes Poderão avaliar com mais precisão O estágio de vocês E eu escutei essa orientação Pela minha vibração Pelo meu entusiasmo Eu de fato fui Fui um mosteiro, como disse o Tenente Cabral Muito vibrador Durante todo o tempo do CPUR Muito empolgado Era responsável, inclusive, por arrastar Parte do grupo Na vibração, no entusiasmo Na paixão com que estava servindo ao Exército E a gente estava ali na expectativa Inclusive, de no ano seguinte Piruar um estágio na Brigada Paraquedista No Rio de Janeiro Mas aí, um dos nossos monitores Acho que o Sargento Eloé, talvez Conversou comigo A gente está ali num momento Fora da atividade de aula E eu contei minha história para ele Que muitos colegas iam fazer um CFO Da Polícia Militar de Pernambuco No final do ano Alguns, inclusive Jorge Fez a academia Passou e Hoje está em casa já Chegou a Coronel da Polícia Militar de Pernambuco Outros foram para outros estados Mas Eu estava focado na minha necessidade Que era O imediato Então eu precisava daquele emprego Eu tinha que concluir esse estágio No meio do ano seguinte Muito bem Para poder escolher as armas E estar dentro das vagas também Um pouquinho para frente, né? Umas maluquicezinhas do CPUR Aconteceu No acampamento Também para variar Onde a gente Numa das madrugadas lá Isso foi muito engraçado Sério, mas muito engraçado O João Lopes Que era o aluno João Louco Que a gente chamava Inventa de levar uns estupins Para o acampamento E para completar A gente já levou lá Umas bombinhas de São João, né? Burra de murrão Como é só chama E uma noite daquelas lá Todo mundo já preparando para dormir O João Lopes me acorda Acorda Jorge Cleber Pontual Tinha uma galera lá De uns 10 alunos lá Da Marceno Que não era gente não Se puxasse Eles davam muito trabalho Muito bom Para fazer o que era certo Mas também no ambiente ali De aluno Era complicado Fazia muita doidice E numa dessas madrugadas aí Do acampamento O aluno puxou Eu fui junto Culpado Tanto quanto os outros Colocamos uma Pedaço de estupim Debaixo de uma barraca Acendemos E começamos a jogar bomba No acampamento Gritando Que era instrução Tiro, tiro Bomba, bomba Atenção, atenção Só que aí A barraca Dos estruturos Ficava fora Do arraial Vamos dizer assim E uma das barracas Pegou fogo No lençol Na barraca Corre, apaga Apaga aquele desespero E fomos acordar De madrugada O aluno Jássio Desesperado Que eu acho que ele era o xerife Foi chamar Esse Jássio está aqui comigo Inclusive no Maranhão A tenente coronel da polícia Está na ativa ainda Foi chamar os instrutores E vieram E foi aquele pânico Para variar Os outros alunos Cercaram a barraca dos dez E nos deram um cacete Daquela noite Se os instrutores não chegam O negócio tem sido mais sério E a aluna pegou Baioneta para brigar Ou seja, a gente estava Todo errado Aprontando de madrugada Já estava no acampamento Tempo difícil Acampamento não é para todo mundo Mas para esse grupinho Parece que não Não era o suficiente não O sofrimento A pressão O castigo físico A apagação As instruções A alimentação Ainda estava pouco E ninguém ia perturbar Aí nessa noite Nós pagamos ali Canguru Flexão Puro indigalo Até amanhecer o dia Cortaram o café do grupo O grupo ficou com raiva da gente Dos dez E passamos uns dias aí Como diz lá em Pernambuco Intrigados Mas depois As coisas voltaram ao normal E tudo não passou Numa brincadeira De mau gosto No acampamento Mas fez parte Da história Do registro Os alunos Quando lembram Dessas maluquices Só faltam bater na gente de novo Porque foi um susto Muito grande E era no momento De descanso da turma Para encerrar o processo Fez parte Do período da Lunar Fez parte Dos nossos Caos Naquele tempo Outra história Curiosa também É que eu Na minha vaidade Inventando coisa Numa das folgas lá Achei de ir para o interior Lá fardado Lá para Sorubim E Andando lá Naqueles carros Lá da feira No ônibus Lá que foi para o Mocotó Visitei meus avós Lá fardado Para dizer Para se amostrar Para dizer que estava no exército Os pais de papai Visitei eles lá fardado Depois fui lá Na terra do pai de mamãe E curiosamente Quando cheguei lá No sítio de Manduri Meu avô lá Estava cuidando Lá de umas cabras Lá que ele tinha lá De cria lá Eu cheguei fardado Ele me olhou Não me reconheceu de imediato Não sabia que seu neto Estava no exército Aí achou que eu era Da sucampo Carra da farda Só é moço Essa cabra aqui Já foi vacinada Aquela ali Aquele bode ali Falta vacinar Aquela outra cabra O senhor pode vacinar Inclusive Se o senhor trouxe Algum produto aí Para frieira Na pata da cabra E começou a falar comigo Como se eu fosse Da sucã Por causa da farda Olha as besteiras Que a gente faz Quando é jovem Ai meu pai do céu Isso aí foi para contar História mesmo Foi caos aí E depois foi que ele Me reconheceu Aí se emocionou Me deu um abraço Aí ficou sabendo Que eu era do exército brasileiro E estava naquele tempo lá Servindo ao exército Né E aí termina o curso Como eu falei Décimo primeiro colocado Formatura lá no Geraldão Para variar Aconteceu duas coisas curiosas também Primeira delas Papai chegou lá Primeiro do que os alunos Só que chegou Cheio de cachaça De ressaca Tinha passado a noite Bebendo e perturbando De manhã Bebeu de novo Chegou lá E foi lá se apresentar Para os comandantes E com bafo de cana E eu já estava Era com vergonha Ele falando com meus colegas Que era meu pai Aquele negócio todo E Fez vergonha Mas hoje eu aceito Entendo Mas naquele tempo Não aceitei Nem entendi muito não Porque a gente tem aquela coisa Quem tem vergonha Não faz vergonha E foi Foi complicado De mesmo Eu até saí Quando terminou a formatura E vim embora na frente Peguei o ônibus lá De Nova Descoberta E tirei para fora Rumbiastoro Aliás Era um para o centro Depois outro para Nova Descoberta E mamãe E mamãe para variar Ela chegou atrasada Na formatura de ingresso No CPUR Quando ela chegou Nós já tínhamos entrado E na formatura De encerramento Também quando mamãe Chegou no Geraldão Ela A formatura já estava Acho que na metade Para o final já Isso é só para variar Dona Zefinha Que sempre tinha Alguma coisa para fazer Alguma coisa para arrumar Na hora de sair de casa E achava que a formatura Eu acho que ia esperar por ela E esperar ela chegar Nós éramos duzentos E poucos alunos E a formatura Foi uma formatura marcante Tem uma foto comigo Com meu pai Com o Lindinaldo Nessa foto Mas não tem mamãe na foto Porque ela chegou atrasada Ela faltou a formatura aí De conclusão do curso Né Eu a partir daí Fui preparar para fazer o vestibular Não consegui entrar na federal Mas consegui entrar Na católica Que na época Era um vestibular só Era a Universidade Federal De Pernambuco Universidade Federal Rural De Pernambuco E a Universidade Católica De Pernambuco Essa última particular Mas eu consegui entrar Para a segunda entrada Já contando com o dinheiro Do estágio do meio do ano Para poder me matricular Estudar um semestre E chegar no final do ano Depois do estágio Eu tentar a vaga Para servir como tenente R2 E já estar aí Com o semestre cursado Portanto preenchendo Todos os requisitos Do Exército Brasileiro Para continuar a jornada Tudo planejado Tudo calculado Mas sem dúvida nenhuma Deus abençoando Deus colocando a mão em cima E dizendo assim É por aí mesmo O caminho é esse Mas lá na frente A gente conversa Sobre outras coisas Sobre outros propósitos Sobre outras missões Eu finalizo esse vídeo Agradecendo aí Esse registro E no próximo Vamos falar um pouco Do que foi o estágio Do que foi o ano De 1987 Valeu E aí Obrigado.